Jibran Khalil Jibran O Jardim do Profeta 1933 O Retorno do Profeta Ao Mustafa, o escolhido e amado, aquele que foi a aurora do seu próprio dia, voltou à sua ilha natal, no mês de Tikren, o mês da recordação. E seu barco se aproximou do porto, enquanto ele estava na proa, cercado por sua tripulação. E ele tinha um sentimento de boas-vindas em seu coração. Ele falou, e o mar ressoou em sua voz, e ele disse Olha, é a ilha onde nasci. De lá me lancei ao mundo, com uma canção e um enigma, uma canção para os céus e uma pergunta para a terra. E o que há entre o céu e a terra que carrega a canção e responde a pergunta, exceto nossa própria paixão? O mar atira-me mais uma vez a estas praias. Não somos mais uma onda de suas ondas. Ele nos empurra para ser sua voz. Mas como ser, a menos que quebremos a simetria de nossos corações na rocha e na areia? Porque esta é a lei dos marinheiros e do mar, se você quer ser livre, tem que ser como a névoa. O informe sempre buscou a forma, pois as incontáveis nebulosas tendem a se tornar sóis e luas, e nós, que buscamos tenazmente, agora voltamos a esta ilha. Temos que nos tornar névoa mais uma vez, e temos que aprender o começo de todas as coisas. Nascer, para viver é preciso quebrar e fragmentar um mundo. Para sempre estaremos em busca de praias, para poder cantar e ser ouvido. Mas e a onda que quebra onde ninguém pode ouvir? O que não ouvimos um no outro é o que alimenta nossa dor mais profunda. No entanto, também o inaudito, o inusitado, é o que forma a nossa alma, para fazer o nosso destino. Então um de seus marinheiros se adiantou e disse Mestre, você capitaneou o nosso desejo de chegar a este porto, e veja, já chegamos. No entanto, você fala de dor e corações a serem quebrados. E o profeta respondeu, dizendo Não vos falei da liberdade e da neblina, que é a nossa maior liberdade. No entanto, não é sem pesar que faço esta peregrinação à ilha. Em que nasci, como um fantasma decapitado que mais uma vez se ajoelhou diante daqueles que o decapitarão. E outro marinheiro falou, e disse Olhe para a multidão na enseada No seu silêncio predisse o dia e a hora da tua chegada, e eles vêm, abandonando as suas terras e vinhas, impelidos pela sua amorosa necessidade, para virem esperar-te. E ao Mustafa olhou para longe, para a multidão, e o seu coração sentiu aquela expectativa ansiosa, e calou-se. Então um clamor surgiu do povo reunido, e era um grito de afeição e súplica. E o profeta olhou para seus marinheiros e disse E o que vou dar a eles? Eu era um caçador, em uma terra distante. Com destreza e força, atirei as flechas douradas que me foram dadas, mas não trouxe nenhuma caça. Não segui o curso das flechas. Talvez agora estejam brilhando ao sol nas penas das águias feridas que não caem no chão. E talvez essas pontas de flechas tenham caído nas mãos de quem precisa delas para conseguir pão e vinho. Eu não sei onde o voo dessas flechas terminou, mas uma coisa eu sei, elas descreverão sua órbita no céu. É, no entanto, a mão do amor ainda pesa sobre mim, e vocês meus marinheiros ainda carregam minha visão em suas velas, e eu não ficarei mudo. Gritarei quando a mão das estações estiver em minha garganta, e cantarei minhas melodias quando meus lábios estiverem queimados pelas chamas. E os marinheiros sentiram problemas em seus corações quando ele falou dessas coisas. E um deles disse Mestre, ensina-nos tudo o que sabes, e é possível, pois o teu sangue corre nas nossas veias, e como o teu hálito tem a mesma fragrância que o nosso, é possível que compreendamos. Então ele respondeu, e o vento estava em sua voz, e ele disse Você está me trazendo para minha ilha natal para ser professora Ainda não me tranquei na sabedoria Sou muito jovem e muito imaturo para falar de outra coisa que não seja o eu interior, que é para sempre o profundo, chamando-o profundo Que aquele que busca sabedoria a encontre no fundo de um copo, ou em um pouco de barro vermelho Eu ainda sou o poeta E continuarei cantando para a terra, e cantarei seu sonho Mas agora, deixe-me olhar para o mar E já o navio entrou no porto e atracou no ancoradouro, e assim o profeta chegou à sua ilha natal, e estava mais uma vez entre seu próprio povo E um grande clamor se ergueu dos corações que esperavam, de modo que a solidão de sua volta para casa estremeceu dentro dele E o povo ficou calado, esperando por suas palavras, mas o profeta não falou com eles imediatamente, pois a tristeza da memória pairava sobre ele, e ele disse em seu coração Eu disse que vou cantar Não, só posso abrir os lábios para que a voz da vida fale através de mim, e o vento saia em busca de alegria e confirmação Então Karima, aquela que brincara com ele quando eram crianças, no jardim da mãe do profeta, falou e disse Doze anos você escondeu seu rosto de nós, e doze anos nós temos fome e sede de sua voz E o profeta olhou para ela com ternura indescritível, porque foi ela quem fechou os olhos da mãe do profeta, quando asas brancas da morte a levaram embora E ele respondeu, dizendo Doze anos Você disse doze Anos, Karima Eu não amarrei meu desejo a vara brilhante do tempo, nem Sonhei os anos Porque o amor, quando está com saudades de casa, está além da medida do tempo e do som do tempo Há momentos que contém iras de separação No entanto, separar é apenas uma ilusão da mente Talvez nunca tenhamos nos separado E ao Mustafa olhou para o povo reunido, e viu todos eles, jovens e velhos, robustos e frágeis, aqueles com rostos bronzeados pelo vento e pelo sol, e também os pálidos, e nos rostos de todos eles havia uma luz de desejo e pergunta E ele não falou deles, e disse Mestre, a vida tem sido amarga com nossas esperanças e nossos desejos Nossos corações Eles estão perturbados e não entendemos o porquê Peço-lhe que nos console, e que você abra nossas mentes para o significado de nossas tristezas E comoveu-se o coração do profeta, cheio de compaixão, e disse A vida é mais antiga que todos os seres vivos, mais do que beleza antes de nascer e adquirir asas na terra, mais do que a verdade, antes que alguém a dissesse A vida canta em nossos sonhos, é sonhos quando dormimos E mesmo quando estamos baixos e baixos, a vida está em seu trono, e muito alta E quando choramos, a vida sorri à luz do sol, e é livre mesmo quando arrastamos nossas correntes Muitas vezes damos nomes amargos à vida, mas apenas quando nós mesmos somos amargos e sombrios E nós a consideramos vazia e inútil, mas somente quando nossa alma vagueia por lugares desolados e quando o coração está embriagado consigo mesmo A vida é profunda, alta e distante, e embora apenas sua visão mais ampla possa ver seus pés, a vida está próxima E embora apenas o sopro de sua respiração chegue ao coração dele, a sombra de sua sombra cruza seu rosto, e o eco do teu mais fraco grito tornasse, no peito dele, numa primavera e num outono E a vida está velada e oculta, assim como seu ego superior está oculto e velado No entanto, quando a vida fala, todos os ventos se tornam palavras, e quando ele fala novamente, os sorrisos em seus lábios e as lágrimas em seus olhos também se tornam palavras Quando a vida canta, os surdos ouvem e ficam extasiados, e quando a vida chega andando, os cegos a contemplam, ficam maravilhados e a seguem, maravilhados, maravilhados E ao Mustafa parou de falar, e um grande silêncio reinou sobre o povo reunido, e nesse silêncio vibrou uma canção jamais ouvida, e todos se consolaram de sua solidão e de sua dor Interlúdio e ao Mustafa partiu imediatamente, e seguiu o caminho que levava ao seu jardim, que havia sido o jardim de sua mãe e de seu pai, e onde eles e seus mais velhos dormiam o sono eterno E alguns quiseram segui-lo, visto que era uma reunião de boas-vindas, e que o profeta estava sozinho, pois não havia nenhum parente seu para preparar o banquete de boas-vindas, conforme o costume de seu povo Mas o capitão de seu navio os aconselhou, dizendo Deixe-o ir sozinho Porque o seu pão é o pão da solidão, e o seu cálice está cheio do vinho da memória, que ele quer beber sozinho E os marinheiros pararam, pois sabiam que era assim, assim como o capitão lhes havia dito E todos aqueles que se reuniram na enseada tiveram que conter os passos de seus desejos Só Karima seguiu o profeta de longe, suspirando pela solidão de Al-Mustafa e por suas lembranças E a mulher não falou, mas, depois de um tempo, ela se virou e foi para sua própria casa, e no jardim, debaixo da amendoeira, ela chorou, sem saber por quê A nação E Al-Mustafa chegou ao jardim de seus pais, e entrou nele, e fechou o portão, para que ninguém o seguisse E por 40 dias e 40 noites ele viveu sozinho naquela casa e naquele jardim, e ninguém foi vê-lo naquele momento E ao fim daqueles 40 dias e noites, ele abriu o portão para que pudessem ir vê-lo E nove homens vieram acompanhá-lo no jardim, três marinheiros de seu navio, três que serviram no templo e três que foram seus companheiros de brincadeira quando crianças E estes nove eram seus discípulos E uma manhã, seus discípulos estavam sentados ao redor dele, e havia distâncias e lembranças nos olhos do profeta E o discípulo chamado Afish disse-lhe Mestre, conte-me sobre a cidade de Orfalesi e a terra que você pisou lá nesses doze anos E ao Mustafa calou-se por um momento, e olhou para as colinas e para o vasto éter, e houve uma batalha no seu silêncio Então ele disse Meus amigos e companheiros de viagem, tenham pena da nação cheia de crenças e vazia de religião Tem piedade da nação que usa roupas que não tece, que come pão cujo trigo não colhe, e que bebe vinho que não brota de seus próprios lagares Tem a pena da nação que salda um fanfarrão como um herói, e considera o ouropéu e o conquistador implacável como de boa índole Tem a pena da nação que despreza as paixões quando dorme, mas que, ao acordar, se submete a elas Tem a pena da nação que só levanta a voz quando caminha em um funeral, que se orgulha apenas de suas ruínas e que se rebela apenas quando seu pescoço é colocado entre a espada e o bloco de madeira Tem a pena da nação cujo estadista é uma raposa, cujo filósofo é um mágico e cuja arte é uma arte de retalhos e gesticulação imitativa Tem a pena da nação que recebe seu novo governante com fanfarra, o despede com gritos intemperantes e depois cumprimenta outro novo governante com mais fanfarra Tem a pena da nação cujos sábios são aniquilados pelos anos e cujos homens fortes ainda estão no berço Pena a nação dividida em fragmentos, cada um dos quais se considera uma nação Sonhos e primaveras E um de seus discípulos disse, conte-nos sobre o que está em seu coração, agora E o profeta olhou profundamente para aquele seu discípulo, e havia um som em sua voz como uma estrela cantante, e ele disse a ele Em seu sonho acordado, quando você está absorto, ouvindo seu eu mais profundo, seus pensamentos, como flocos de neve, caem, vibram e decoram todos os sons de seus espaços com silêncio branco E o que são os sonhos acordados, se não nuvens que brotam como botões e florescem na árvore do céu do seu coração E quais são seus pensamentos, se não pétalas que os ventos do seu coração espalham pelas colinas e pelos campos E mesmo que você anseiei pela paz, até que ela tome forma em você, assim a nuvem se acumulará e vagará pelos céus Até que os dedos abençoados moldem os anseios cinzentos em pequenos cristais que serão sóis, luas e estrelas Então Sarkis, aquele que estava meio cético, falou e disse Mas a primavera chegará, e todas as neves de seus pensamentos derreterão, e não serão nada E o profeta respondeu Quando a primavera chegar procurando seu amado entre os basques sonolentos e entre os sonhos Certamente as neves derreterão, e eles correrão em riachos para procurar o rio do vale, para serem copeiros da murta e do lírio Assim, a neve do seu coração derreterá quando a primavera chegar, e assim seu segredo fluirá em riachos que buscarão o rio da vida, no vale E o rio levará seu segredo, e eles o levarão até o mar largo Todas as coisas vão derreter e se transformar em seijos, quando a primavera chegar Até as estrelas, aqueles grandes flocos de neve que caem lentamente nos campos mais vastos, se derreterão para formar riachos quentantes Quando o sol de seu rosto emergir do horizonte mais vasto, que simetria congelada não se transformará em melopéia líquida E então, quem entre vocês não gostaria de ser o copeiro da murta e do lírio? Foi ontem mesmo, quando vocês estavam vagando no mar largo, e vocês eram seres sem praias e sem ego Mais tarde, o sopro do vento da vida teceu, como um véu de luz em seu rosto e então, sua mão te juntou e te moldou, e com a cabeça erguida você buscou as alturas Mas o mar continuou com você, e sua canção ainda habita em você E mesmo que você tenha esquecido quem foi sua primeira mãe, o vasto mar afirmará para sempre, em você, sua maternidade, e eternamente o chamará para seu seio Em nossas andanças pelas montanhas e pelo deserto, você sempre se lembrará da profundidade de seu coração frio E embora muitas vezes você não saiba o porquê Anseiam, ou o que anseiam, sem dúvida anseiam por sua vasta e rítmica paz E como poderia ser diferente Nos basques e nas treliças, quando a chuva dança em folhas nas colinas Quando a neve cai, como bênção e aliança, no vale Quando você conduz seu gado para o rio, em seus campos Quando os fios de prata dos rios formam o verde da terra Em seus jardins, quando o orvalho matinal reflete os céus Em seus prados, quando a névoa da noite quase esconde seu caminho Em tudo isso, o vasto mar está com você Testemunha de seu legado e objeto de seu amor É o floco de neve, em você, que corre em direção ao vasto mar As distâncias E uma manhã, enquanto o profeta e seus discípulos caminhavam pelo jardim Uma mulher apareceu no portão, e era Karima, aquela que ao Mustafa amara como uma irmã em sua infância E Karima ficou do lado de fora, sem pedir nada, sem sequer tocar a cerca, mas espiando, nostálgico e triste No jardim E ao Mustafa viu a saudade nas pálpebras de Karima, e com um passo rápido ela alcançou a cerca e o portão E abriu para ela entrar, e ela entrou, e foi bem recebida E Karima falou, e disse Onde, escondeste-te de nós, para que não vivamos a luz da tua presença Bem, veja, todos esses longos anos nós o amamos e desejamos que você voltasse são e salvo E agora as pessoas estão clamando para ver você e falar com você E eu sou o mensageiro dele para vir até você, e pedir que você apareça diante do povo e expresse sua sabedoria, e assim por diante Consolar os aflitos e instruir os ignorantes É, olhando para ela, ao Mustafa lhe disse Não me chame de sábio, a menos que você chame todos os homens de sábios Eu sou uma fruta verde ainda pendurada no galho, e ainda ontem eu era apenas um botão E não chame ninguém de estúpido ou ignorante, porque na verdade não somos nem sábios nem ignorantes Somos folhas verdes na árvore da vida, e a própria vida está além da sabedoria, e certamente além de nossa ignorância E eu realmente me distanciei de você Você não sabe que não há distância maior do que aquela que a alma não cobre com a imaginação E que quando a alma percore essa distância tornasse o ritmo da alma O espaço entre você e seu vizinho mais indiferente é certamente maior do que entre você e seu ente querido Que mora além das sete terras e dos sete mares Porque na memória não há distâncias, e só no esquecimento existe um abismo que nem sua voz nem seu olhar podem atravessar Entre as praias dos oceanos e o topo da montanha mais alta há um caminho secreto que você precisa percorrer se quiser ser um com os filhos da terra E entre seu conhecimento e sua compreensão há um caminho secreto que você tem que descobrir Se quiser ser um com o homem e, portanto, com seu próprio ego Entre sua mão direita, que dá, e sua mão esquerda, que recebe, há um grande espaço Só fazendo uma mão e a outra dar e receber ao mesmo tempo Você poderá anular a distância que o separa Porque só sabendo que você não tem nada para dar E que você não tem nada para receber Você será capaz de anular o vazio Na verdade, a maior distância é aquela entre Sua visão em sonhos, sua vigília, e aquela que existe entre o que é apenas um ato e o que é um desejo E ainda há outro caminho que você tem que percorrer se quiser ser um com a vida Mas não vou falar com você sobre esse caminho agora Pois vejo que você já está cansado de viajar O profeta encontra seu povo Então ao Mustafa e a mulher, acompanhados pelos nove discípulos, foram ao mercado E o profeta falou ao povo, seus amigos e seus vizinhos, e havia alegria em seus corações e em seus olhos E ao Mustafa disse Você cresce em sonhos e vive sua vida mais rica enquanto dorme Portanto, todos os seus dias devem ser gastos Agradecendo pelo que você recebeu no silêncio da noite Muitas vezes você pensa na noite e fala dela como a estação do descanso, mas na verdade, a noite é a estação Estação de busca e encontro O dia lhe dá o poder do conhecimento e ensina seus dedos a serem hábeis na arte de receber Mas é a noite que o conduz à casa do tesouro da vida O sol ensina tudo o que deseja, a luz Mas é a noite que os eleva até as estrelas Na verdade, é o silêncio e a quietude da noite que tece um véu nupcial sobre as árvores da floresta e sobre as flores do jardim E então prepara o banquete luxuoso e prepara a câmara nupcial E nesse silêncio santo o amanhã é concebido, no ventre do tempo Assim é com você, e assim você procura e encontra comida e satisfação E embora ao amanhecer o acordar apague suas memórias A mesa dos sonhos está sempre pronta e o quarto nupcial está sempre esperando E o profeta ficou em silêncio por um tempo, e eles também, esperando por suas palavras Então ele falou novamente e disse Vocês são espíritos, embora respirem em corpos Como o óleo que queima no escuro, são chamas, embora estejam presos em lâmpadas Se você não fosse nada além de corpos Aparecer diante de você e falar com você seria em vão, como se um morto chamasse morto Mas não é assim Tudo o que é imortal em você é livre de noite e de dia E não pode ser abrigado em nenhuma casa, nem murchar, porque tal é a vontade do Altíssimo Você é seu sopro, e você é como o vento, que não pode ser capturado, nem enjaulado E eu também sou o vento do seu sopro E ele caminhou entre eles com um passo rápido, e voltou para seu jardim E Sarkis, ele que estava meio cético, falou e disse E a feiura, mestre? Você nunca fala sobre feiura E ao Mustafa lhe respondeu, havia um chicote em suas palavras Meu amigo, que homem pode te chamar de inóspito se ele passar pela sua porta e não bater para você abrir? E quem vai considerá-lo surdo e indelicado se falar com você em uma língua estrangeira da qual você não entende nada? Não é aquilo que você nunca quis alcançar, em cujo coração você não quis entrar, não é isso que você considera feiura? Certamente, se a feiura é alguma coisa, é a teia de aranha que temos diante dos olhos e a cera que tapa nossos ouvidos O tempo E um dia, enquanto eles estavam sentados nas longas sambras dos choupos brancos, um dos discípulos lhes disse Mestre, o tempo me inspira medo Passa por cima de nós e rouba a nossa juventude E o que ele nos dá em troca? E o profeta respondeu Pegue um punhado de boa terra Você encontra nele uma semente, talvez um verme Se sua mão fosse larga e paciente o suficiente, a semente poderia se tornar uma floresta, e o verme, um rebanho De anjos e não se esqueça que os anos, que transformam sementes em florestas e vermes em anjos, pertencem a este agora, todos os anos são deste mesmo agora E quais são as estações dos anos, exceto seus pensamentos em constante mudança A primavera é um despertar em seu peito, e o verão é apenas o reconhecimento de sua fertilidade Não é o outono a coisa velha em você, cantando uma canção de Ninar para o que ainda é uma criança em seu ser E o que é inverno? Eu te pergunto, mas um sonho, cheio dos sonhos das outras estações E então Manu News, o discípulo curioso, olhou em volta e viu plantas flóridas se entrelaçando no cicômoro E disse Olhe para os parasitas, mestre O que você pode nos dizer sobre eles? São ladrões de olhos sinistros que roubam a luz dos industriosos filhos do sol e que prosperam na seiva que corre por seus galhos e folhas E o profeta respondeu Meu amigo, somos todos parasitas Nós, que trabalhamos para que o solo fértil se torne vida pulsante Não somos melhores do que aqueles que recebem a vida diretamente do solo fertilizado, sem saber que a recebem do solo Uma mãe dirá ao filho, eu te devolvo a floresta, que é sua mãe mais velha, porque você gasta meu coração e minha mão Ou o cantor rejeitará sua própria canção, dizendo, volte agora para a caverna dos ecos de onde você veio, pois sua voz consome meu fôlego E dirá o pastor às suas ovelhas, não tenho pasto onde vos possa levar a pastar, portanto, que eles cortem suas gargantas, e que você seja um sacrifício por esta causa Não, meu amigo, todas essas coisas têm uma resposta óbvia e, como seus sonhos, elas se realizam quando você está dormindo Vivemos uns dos outros, de acordo com a lei antiga e atemporal Vivamos assim, com bondade amorosa Procuramos uns pelos outros em nossa sociedade e andamos pelas estradas quando não temos uma casa para nos sentarmos Meus amigos, meus irmãos, o caminho mais largo é o seu vizinho Estas palavras que vivem da árvore sugam o leite da terra na doce calma da noite, e a terra, em seu sono tranquilo, suga os seios do sol E o sol, como você, como eu, como todo ser e tudo, senta-se com igual honra no banquete do príncipe cuja porta está sempre aberta e cuja mesa está sempre pronta Mano News, meu amigo, tudo o que é, sempre vive de tudo o que é, e tudo o que existe vive confiante, sem limites, da magnanimidade do Altíssimo E uma manhã, quando o céu ainda estava pálido à luz do amanhecer, eles caminharam juntos no jardim e olharam para o leste, e ficaram em silêncio antes do nascer do sol E depois de um tempo, ao Mustafa apontou com o dedo e disse A imagem do sol da manhã em uma gota de orvalho não é menor que o sol O reflexo da vida em sua alma não é menos que a vida A gota de orvalho reflete a luz porque é una com a luz, e você reflete a vida porque você e a vida são a mesma coisa Quando a escuridão o envolver, diga, esta escuridão é uma aurora que ainda não nasceu, e embora a ação da noite pese em mim, a aurora renascerá em mim, assim como nasce nas montanhas A gota de orvalho que circunda sua esfera na penumbra do lírio não é diferente de você, que circunda sua alma no coração de Deus A gota de orvalho diria, só uma vez em mil anos sou uma gota de orvalho Fale e responda, você não sabe que a luz de todos os anos está brilhando em sua esfera A solidão Uma noite, uma grande tempestade atingiu aquele local, e ao Mustafa e seus discípulos, os nove, entraram na casa e sentaram-se diante da lareira acessa E eles estavam colmos e cuietos Então um de seus discípulos disse Estou sozinho, mestre, e os quescos das horas batem pesadamente no meu peito E ao Mustafa levantou-se no meio deles e disse, com uma voz que era como o som de um vento forte Somente E com isso Sozinho você veio ao mundo e sozinho você se tornará parte da névoa Portanto, beba seu cálice sozinho e em silêncio Os dias de outono deram a outros lábios outros cálices, e os encherão de vinho amargo e doce, assim como encherão o teu cálice Beba seu cálice sozinho, mesmo que tenha gosto de seu próprio sangue e de suas próprias lágrimas, iluva a vida por onde você tem sede Porque sem sede seu coração não é mais que a praia deserta, sem cantos e sem marés Beba seu cálice sozinho e beba-o com exclamações de alegria Levante-o bem acima da cabeça e beba de um gole só, para a saúde de quem bebe sozinho Certa vez procurei a companhia de homens e sentei-me com eles em suas mesas de banquete e bebi muito com eles, mas, seu vinho não subiu à minha cabeça, nem flui para o meu peito Só desceu aos meus pés Minha sabedoria secou e meu coração permaneceu trancado e selado Apenas meus pés os acompanharam no meio de sua névoa E não voltei para procurar a companhia de homens ou beber vinho com eles sentados em suas mesas Por isso, digo-vos que, embora os capacetes das horas batam fortemente no peito, e daí? É bom que você beba seu cálice de tristeza sozinho, e seu cálice de... Você também beberá alegria sozinho As pedras E um dia, enquanto Fardoz, o grego, estava andando no jardim, ele tropeçou em uma pedra e ficou furioso E ele se virou e pegou a pedra, dizendo em voz baixa Ó coisa morta que cruzou o meu caminho E jogou a pedra fora E ao Mustafa, o escolhido e o amado, disse Por que você diz, ó coisa morta? Você está aqui há tanto tempo, neste jardim, e não sabe que nada aqui está morto Todas as coisas vivem e brilham no conhecimento do dia e na majestade da noite Você e a pedra são um, a única diferença está no batimento cardíaco Você vai pensar, meu amigo, que seu coração bate um pouco mais rápido Sim, mas não é tão calmo quanto o da pedra O ritmo da pedra pode ser outro ritmo Mas eu lhe digo que se você sondar as profundezas de sua alma e medir as alturas do espaço Ouvirá apenas uma melodia E que nessa melodia a pedra e a estrela cantam, uma com o outro, ao perfeito unísono Se minhas palavras não chegam ao seu entendimento, não importa, será em outra madrugada Se você lançou uma maldição sobre esta pedra porque em sua cegueira você tropeçou nela Então você amaldiçoaria uma estrela se sua cabeça batesse no céu Mas chegará o dia em que você colherá pedras e estrelas, como a criança que apanha os lírios do vale E então saberá que todas essas coisas são vivas e perfumadas Deus E no primeiro dia da semana, quando os sons dos sinos do templo chegaram aos seus ouvidos Um de seus discípulos falou e disse Mestre, por aqui ouvimos muito sobre Deus O que você nos diz sobre Deus e quem é ele, realmente? E o profeta ficou diante deles como uma árvore jovem, sem medo de ventos e tempestades, e respondeu Pense agora, meus companheiros e meus queridos amigos, em um coração que contém todos os seus corações Em um amor que abraça todos os seus corações, em um espírito que envolve todos os seus espíritos, em uma voz que cobre todas as suas vozes E em um silêncio mais profundo que todos os seus silêncios, e atemporal Tente agora perceber nas profundezas de seu ser uma beleza mais encantadora do que todas as coisas belas Uma canção mais vasta que as canções do mar e da floresta Uma majestade sentada em um trono ao lado do qual Orion é apenas um estrado, e que impunha um cetro no qual as pleiades são apenas o esplendor das gotas de orvalho A única coisa que você sempre buscou é apenas comida e abrigo, um vestido e um cajado Busque agora aquele que não é alvo de suas flechas nem uma caverna de pedra para protegê-lo dos elementos E ainda que minhas palavras sejam uma rocha e um enigma, busquem para que seus corações se abram E para que suas perguntas possam levá-los ao amor e à sabedoria do Altíssimo, aquele a quem os homens chamam Deus E os discípulos ficaram em silêncio e havia perplexidade em seus corações E ao Mustafa sentiu compaixão por eles, olhou-os com ternura e disse Agora, não vamos falar sobre Deus Pai Falemos, melhor, dos deuses, ou seja, dos seus vizinhos e irmãos, dos elementos que agitam suas casas e seus campos Você gostaria de subir as nuvens e as consideraria altas, e você gostaria de atravessar o vasto mar, e isso você chamaria de distância Mas eu te digo que quando você semeia uma semente na terra, você alcança uma altura maior, e que quando você elogia a beleza da manhã e cumprimenta seu próximo, você cruza um mar maior Muitas vezes você canta para Deus, o infinito, e ainda assim não ouve a música Gostaria que ouvessem os pássaros quentors e as folhas que saem do galho quando o vento passa E não se esqueçam, meus amigos, que essas folhas só cantam quando estão separadas do galho Mais uma vez eu os conjuro a não falar tanto de Deus, que é o seu tudo Mas a tentar falar de vocês mesmos, e entender uns aos outros, vizinhos a vizinhos, de Deus a Deus Porque, quem vai alimentar os filhotes que estão no ninho, se a mãe pássaro voa pelos céus? E que a anêmona dos campos será fecundada, a menos que uma abelha de outra anêmona se junte a ela É somente quando você está perdido em seu pequeno eu que você busca o céu que você chama de Deus Eu gostaria que você encontrasse caminhos para seus egos mais vastos, que vocês sejam menos preguiçosos e abram as estradas Meus marinheiros e meus amigos, seria mais sensato falar menos de Deus, a quem não podemos entender E que falemos mais uns dos outros, de nós mesmos, quem talvez possamos entender No entanto, por enquanto eu gostaria que você entendesse que nós somos o sopro e a fragrância de Deus Somos Deus, na folha, na flor e, às vezes, no fruto As vestimentas E uma manhã, quando o sol estava alto, um de seus discípulos, um dos três que brincavam com ele quando eram crianças, aproximou-se dele e disse Mestre, minhas roupas estão muito gastas, e não tenho mais nada para vestir Dê-me permissão para ir ao mercado e pechinchar com os mercadores, talvez eu consiga outro vestido por um bom preço E ao Mustafa olhou para aquele jovem e disse Dê-me o teu vestido velho E o jovem assim o fez, e ficou, nu, à luz do dia E ao Mustafa disse, com a voz de um jovem corcel cavalgando por uma estrada Só os nus vivem à luz do sol Apenas o passeio simples e sem artifícios no ar E só quem se extraviar mil vezes será acolhido quando voltar para casa Os anjos estão cansados da astúcia E ainda ontem um anjo me disse Criamos o inferno para aqueles que brilham em elegância O que mais, além do fogo, pode apagar o brilho de uma superfície e derreter algo até o seu núcleo E eu disse a ele, mas, ao criar o inferno, você também criou demônios, para governá-lo Mas o anjo respondeu, não, o inferno é governado por aqueles que não se submetem ao fogo Anjo sábio, de fato Ele conhece o modo de ser dos homens e dos meio-homens Ele é um dos serafinos que vem aconselhar os profetas quando são tentados pela astúcia E sem dúvida, os serafinos sorriem quando os profetas sorriem E também choram quando os profetas choram Meus amigos e meus marinheiros, só os nus vivem à luz do sol Só quem não tem leme pode lançar seu veleiro em alto mar Só quem está escuro à noite pode acordar com o amanhecer E só quem dorme com as raízes debaixo da neve verá a primavera Porque você é como raízes, e como raízes Você é simples, mas tem a sabedoria da terra E você está calado, mas tem em seu interior ramos ainda não nascidos em que murmura o coro dos quatro ventos Você é frágil e sem forma, mas é o começo de carvalhos gigantescos e do esboço de salgueiros delineados contra o céu Mais uma vez vos digo que sois raízes entre o solo escuro da terra e os céus viajantes E muitas vezes vi você se levantar para dançar na luz, mas também vi você tímido Pois todas as raízes são tímidas Eles esconderão seus corações por tanto tempo que não sabem o que fazer com eles Mas Maio voltará, e Maio é uma virgem inquieta, de onde nascerão as montanhas e as planícies, renovadas O ser E um dos que serviram no templo perguntou-lhe Ensina-nos, mestre, para que as nossas palavras sejam, como as tuas, um cântico e um incenso para o povo E ao Mustafa respondeu Você se elevará acima de suas palavras, mas seu caminho permanecerá um ritmo e uma fragrância Um ritmo para os amantes, e para todos os que são amados E uma fragrância para aqueles que gostariam de viver em um jardim Mas você se elevará acima de suas palavras a um topo onde a poeira das estrelas cai E você abrirá suas mãos, até que elas estejam cheias de poeira das estrelas E te deitarás para dormir, e dormirás como um pintinho branco no seu ninho E você sonhará com o seu amanhã, como as violetas brancas sonham com a primavera Sim, e você irá mais fundo do que suas palavras Você procurará as fontes originais dos riachos e será uma caverna escondida Onde residirão os ecos das vozes fracas das profundezas que você nem pode ouvir Você irá mais fundo do que suas palavras, mais fundo do que todos os sons, sim, até o próprio coração da terra E lá estará sozinho com aquele que também caminha na Via Láctea E depois de um tempo, outro de seus discípulos lhe perguntou Mestre, conte-nos sobre o ser O que significa ser? E ao Mustafa lançou-lhe um longo olhar de amor E ele se levantou e deu alguns passos, a uma certa distância deles, aí ele voltou e disse Neste jardim jazem meu pai e minha mãe, enterrados pelas mãos dos vivos E neste jardim estão enterradas as sementes do ano passado, trazidas aqui nas asas do vento Mil vezes minha mãe e meu pai serão enterrados aqui, e mil vezes o vento enterrará sementes E em mil anos, você e eu, e essas flores, nos encontraremos neste jardim, como agora E estaremos, com nosso mesmo amor pela vida, e estaremos, sonhando no espaço, e estaremos, subindo em direção ao sol Mas agora, ser é ser sábio, mas não estranho aos tolos É ser forte, mas não insensível aos erros dos fracos É brincar com seus filhos, mas não como pais, mas como companheiros de brincadeira, dispostos a aprender suas brincadeiras Ser é ser simples, gentil com velhos e velhas, e sentar-se com eles à sombra de seus velhos carvalhos Mesmo que você ainda esteja caminhando com a primavera É procurar o poeta, mesmo que ele esteja vivo além dos sete rios, e estar em paz em sua presença Sem querer nada, sem duvidar de nada, e sem perguntas nos lábios É sabendo que o santo e o pecador são irmãos gêmeos Cujo pai é o nosso rei magnânimo, que o primeiro nasceu momentos antes do outro Pelo que o consideramos o príncipe coroado Ser é seguir a beleza, ainda que ela te leve à beira do precipício E ainda que ela seja alada, e tu não, e ainda que ela vá além da beira do precipício Segue-á, porque onde não há beleza, não há nada Estar é estar num jardim de muros, numa vinha sem guardião, num tesouro sempre aberto aos passantes É ser roubado, enganado, desapontado e, infelizmente, até mesmo ser levado a uma armadilha E ter que suportar as provocações do zombador, e ainda assim olhar para baixo das alturas do ego superior e sorrir Sabendo que há uma primavera que virá ao teu jardim dançar com as tuas folhas E um outono que fará amadurecer as tuas vinhas Sabendo que se apenas uma de suas janelas estiver aberta para o leste Você nunca estará vazio, sabendo que todos aqueles que são considerados ladrões e malfeitores Enganadores e escarnecedores, sois vossos irmãos necessitados E talvez vós mesmos sois como todos estes, aos olhos dos bem-aventurados habitantes da cidade invisível Que se ergue acima desta cidade E ouça-me, você, cujas mãos moldam e encontram todas as coisas que são necessárias para o conforto de nossos dias e nossas noites Ser é ser um tecelão com dedos que veem Um construtor consciente da luz e do espaço É ser agricultor e sentir que há um tesouro escondido em cada semente lançada É ser pescador e caçador com misericórdia dos peixes e animais Mas com maior misericórdia dos famintos e das necessidades do homem É, mais do que tudo, digo-vos isto Gostaria que cada um de vós fosse participante do propósito de cada homem Porque só assim podeis esperar a realização do vosso bom propósito Meus companheiros e queridos amigos, sejam ousados e não fracos Seja espaçoso e não confinado E até minha hora final, e até sua hora final Seja verdadeiramente seu maior ego E ele parou de falar E uma grande tristeza tomou conta dos nove discípulos E seus corações se desviaram do profeta Pois eles não entenderam as palavras que ele acabara de falar E eis que os três marinheiros ansiavam pelo mar E que aqueles que serviram no templo ansiavam pelas consolações do santuário E que aqueles que haviam sido seus companheiros queriam ir ao mercado Todos estavam surdos às palavras do profeta Então os sons daquelas palavras A fruta madura E quando caiu a noite Al-Mustafa foi até o túmulo de sua mãe E sentou-se sob o cedro que ali crescia E ele veio, à sombra de uma grande luz no céu E o jardim brilhou como uma bela joia no seio da terra E Al-Mustafa exclamou na solidão do seu espírito Grande peso pesa sobre minha alma com seu próprio fruto maduro Quem virá e tomará dele, e ficará satisfeito Não há ninguém que tenha jejuado E que seja bondoso e generoso Para vir e quebrar seu jejum em meus primeiros frutos ao sol E assim me libertar do peso de minha própria abundância Minha alma está cheia do vinho dos séculos Não há sede que venha beber em minha alma Havia um homem parado na encruzilhada Com as mãos estendidas para os transeuntes e as mãos cravejadas de joias E chamou os transeuntes, dizendo Tenha piedade de mim e tome algo de mim Em nome de Deus, tome algo de minhas mãos e me console Mas os transeuntes apenas olhavam para ele E ninguém tirou nada de suas mãos E teria sido preferível que aquele homem fosse um mendigo Sim, um mendigo com a mão trêmula Que a retirasse vazia do peito Do que estender a mão cheia de ricos presentes Para não encontrar quem queria receber E havia também um príncipe magnânimo Que armou suas tendas de seda entre a montanha e o deserto E que ordenou a seus servos que acendissem uma fogueira Como sinal para o estrangeiro e o errante E que enviou seus escravos para vigiar o caminho Para obter um convidado Mas as estradas e caminhos do deserto Estavam desolados E não encontraram hóspedes E teria sido melhor se aquele príncipe Fosse um homem de lugar nenhum e sem destino Procurando comida e abrigo Que ele era um vagabundo sem outra posse Além de sua túnica Seu cajado e sua tigela de barro Porque um homem assim Ao cair da noite Se reunia com seus iguais E com os poetas sem teto e sem destino E podia compartilhar suas súplicas Suas lembranças e seus sonhos E também conheço a história da filha do grande rei Que acordou e vestiu seu melhor vestido de seda E suas pérolas e seus rubes E que borrifou a almíscara em seu cabelo E mergulhou os dedos em âmbar E então ela desceu de sua torre para seu jardim Onde o orvalho da noite a vestiu com sandálias douradas E no silêncio da noite A filha do grande rei procurava o amor no jardim Mas em todo o vasto reino de seu pai Não havia um único homem que a amasse Teria sido preferível que aquela princesa fosse filha de um lavrador Que levasse as suas ovelhas a pastar num prado E quando voltasse a casa do pai A tarde levasse as vinhas nas dobras do vestido E quando a noite chegou E o anjo da noite estava sobre o mundo Esta pestora foi com passos furtivos para o vale do rio Onde seu amante a esperaria Ou seria melhor se esta princesa fosse uma freira Encerrada em um claustro Queimando seu coração como um incenso Para que seu coração se elevasse com o vento E consumisse seu espírito Como uma vela Para fazer uma luz que subisse para cima A luz maior Junto com todos aqueles que adoram E junto com aqueles que amam e são amados Sim, seria preferível que ela fosse uma mulher de tempos remotos Sentada ao sol Lembrando aqueles que compartilharam sua juventude E a noite escurecia E ao Mustafa era escuro Como a noite E seu espírito era como uma nuvem grávida de chuva sem cair E o profeta gritou novamente Pesada é a minha alma com seu próprio fruto maduro Pesada é a minha alma com os seus frutos Quem virá agora para comer e ficar satisfeito Minha alma transborda cheia de seu vinho Quem vai usá-lo e beber para se refrescar do calor do deserto Prefiro ser uma árvore sem flores nem frutos Porque a dor da abundância é mais amarga que a da esterilidade E a tristeza do rico a quem ninguém quer tirar É maior que a dor do mendigo a quem ninguém dá nada Eu preferiria ser um poço seco e arruinado E que os homens jogassem pedras em mim Pois isso seria preferível e mais suportável Do que ser uma fonte de água vivificante Pela qual os homens passam sem beber E seria melhor se eu fosse um junquilho pisoteado Melhor que uma lira de cordas de prata Em uma casa esplendida cujo dono não tem dedos E cujos filhos são surdos A despedida Agora, por sete dias e sete noites Nenhum homem se aproximou do jardim, é Al-Mustafa ficou sozinho Com suas memórias e sua dor Pois mesmo aqueles que ouviram suas palavras Com amor e paciência lhe viraram as costas Buscando outros dias Apenas Karima foi vê-lo O rosto envolto em silêncio Como um véu Levava consigo uma xícara e um pires Bebida e comida para a solidão e fome do profeta E uma vez que a comida foi colocada diante dele Karima foi embora Em silêncio E Al-Mustafa voltou a estar na companhia Dos choupos brancos Junto à vedação E sentou-se Olhando para a estrada E passado algum tempo A percebeu-se de uma nuvem de pó Que soprava ao longo da estrada E que parecia em direção a ele E da nuvem de poeira Emergiram os nove discípulos do profeta E diante deles Conduzindo-os Estava Karima E Al-Mustafa saiu ao encontro do grupo Na estrada E eles passaram pelo portão E estava tudo bem Como se tivessem saído A apenas uma hora Os discípulos entraram E comeram com ele Diante de sua mesa frugal Uma vez que Karima Colocou o pão e o peixe na mesa E depois despejou A última gota de vinho Nas taças E ao terminar de servir o vinho Karima perguntou ao mestre Dê-me sua permissão Para ir à cidade Pegar mais vinho E encher os copos Porque o vinho acabou E comeram e beberam E ficaram satisfeitos E então Al-Mustafa falou Com uma voz poderosa Profunda como o mar E cheia como a maré alta Sob a lua E disse Meus amigos e companheiros De viagem Devemos nos separar Neste dia Por muito tempo Navegamos em mares tempestuosos Escalamos as montanhas Mais altas E lutamos contra as tempestades Conhecemos a fome E também nos sentamos juntos Em bequitos de casamento Muitas vezes estivemos nus Mas também usamos mantos dignos De um rei De fato Viajamos para terras distantes Mas agora temos que nos separar Juntos vocês seguirão seu caminho E eu apenas seguirei minha rota E embora os mares E as vastas terras nos separem Continuaremos a ser companheiros Na jornada para a montanha sagrada Mas antes de seguirmos Nossos caminhos separados Eu lhe darei a colheita E o melhor do meu coração Siga seu caminho cantando Mas que cada canção seja breve Pois somente as canções Que morrem jovens em seus lábios Viverão nos corações humanos Diga uma verdade amável Em palavras curtas Mas nunca diga uma verdade feia Sem palavras Diga a donzela Cujos cabelos brilham ao sol Que ela é a filha da manhã Mas se você olhar para o cego Não diga a ele Que ele é um com a manhã A noite Ouça o gaiteiro Como se estivesse ouvindo As harmonias de abril Mas se você ouvir o crítico E o crítico falarem Fique surdo Como seus próprios ossos E distante Como sua imaginação Mais selvagem Meus amigos E meus enos queridos No caminho vocês encontrarão um Homens com chifres Deles coroas de louros E homens com garas Deles pétalas Para servirem de dedos E homens com línguas de cobra Deles mel Para lhes servir de palavras Sim Você encontrará tudo isso e outros Você encontrará o coxo que vem de muletas E o cego que vem de espelhos E você encontrará os homens ricos Mendigando nas portas do templo Ao coxo Dê sua agilidade Para os cegos Sua visão E procurem dar algo de vocês Ao mendigo rico Este é o mais necessitado de todos Pois certamente ninguém estenderá a mão pedindo esmola A menos que seja pobre Embora tenha grandes posses Meus companheiros e amigos Eu os conjuro Por nosso amor A ser incontáveis Caminhos que se cruzam no deserto Por onde caminham leões e coelhos E também lobos e ovelhas E lembre-se disso a meu respeito Eu te ensino a não dar Mas a receber Não negar Mas ser pleno Não ceder Mas compreender Com um sorriso nos lábios Não te ensino o silêncio Mas uma canção que se diz em voz baixa Eu te ensino a reconhecer seu ego mais vasto Que contém e abrange todos os homens E ele se levantou da mesa E ele foi diretamente para o jardim E caminhou sob a sombra dos ciprestes Enquanto o dia estava morrendo E seus discípulos o seguiram A curta distância Porque o coração do profeta estava pesado E suas línguas grudadas no chão de suas bocas Só carima Depois de tirar a mesa Aproximou-se dele e disse Mestre Permita-me preparar comida Para amanhã e para sua jornada E o profeta olhou para ela Com olhos que viam outros mundos E disse Minha amada irmã Já está feito Desde o início dos tempos A comida e a bebida estão preparadas Para o amanhã Assim como para o nosso ontem E para o nosso agora Saio Mas saio com uma verdade ainda não dita Essa verdade que voltará para me buscar e me reunir Ainda que meus elementos estejam dispersos nos silêncios da eternidade E novamente eu voltarei para você Para falar com você com uma nova voz Nascida do coração desses silêncios sem fronteiras E se houver algo de belo que eu não tenha declarado a você Então mais uma vez serei chamado Mesmo pelo meu próprio nome Ao Mustafa E eu lhe darei um sinal Para que você saiba que eu lhe disse novamente o que faltou Pois Deus não permitirá que eu seja escondido dos homens Nem sua palavra ficará escondida e escondida no abismo do coração humano Eu viverei além da morte E cantarei em seus ouvidos Mesmo quando a vasta maré me trouxer de volta à imensa profundidade do mar Eu me sentarei à sua mesa Embora não tenha mais corpo E irei com você para o campo Como um espírito invisível Irei a suas casas e suas chaminés Como um convidado invisível A morte não muda nada além das máscaras que cobrem nossos rostos O lenhador continuará a ser um lenhador O lavrador continuará a ser um lavrador E aquele que enviou sua canção ao vento Também a cantará para as esferas que giram E os discípulos do profeta ainda estavam como pedras E pesavam em seus corações Porque ele havia dito Vou embora Mas nenhum homem estendeu a mão para deter o mestre Nem ninguém se atreveu a seguir seus passos E ao Mustafa saiu do jardim de sua mãe E suas passas eram leves e silenciosas E em um momento Como uma folha varrida por um vento forte Estava longe deles E eles viram uma luz fraca avançando nas alturas E os nove partiram Mas a mulher ainda estava de pé ao anoitecer E viu como a luz do dia e o crepúsculo Se tornaram a mesma coisa E ele consolou sua desolação e solidão Com as palavras do profeta Eu vou Mas se eu for com uma verdade ainda não dita Essa mesma verdade me buscará e me reunirá E novamente eu voltarei Névoa E já era tarde E o profeta havia alcançado as montanhas Seus passos o levaram para a névoa E ele ficou entre as rochas e os ciprestes brancos Escondido de tudo E falou E disse Ó névoa Minha irmã Hálito branco ainda não encerrado em nenhum molde Eu volto para você Como hálito branco e sem voz Como uma palavra ainda não dita Ó névoa Minha irmã da névoa alada Agora estamos juntos e juntos estaremos até o segundo dia de vida Cuja alvorada te depositará Como gotas de orvalho Em um jardim E eu Como recém-nascido No peito de uma mulher E vamos lembrar de tudo Ó nevoeiro Minha irmã Eu volto para você como um coração que escuta em suas profundezas Como seu próprio coração Desejo inquieto e sem objetivo Como seu desejo Pensamento ainda não formulado Como seu pensamento Ó nevoeiro Minha irmã Primogênita de minha mãe Minhas mãos ainda agarram as sementes verdes que você me mandou espalhar E meus lábios estão selados com a canção que você me mandou cantar E não vos trago fruto Nem eco algum Porque as minhas mãos estavam cegas e os meus lábios estéreis Ó nevoeiro Minha irmã Eu amava muito o mundo E ele O mundo me amava Porque todos os meus sorrisos estavam nos lábios do mundo E todas as lágrimas do mundo estavam em meus olhos No entanto Havia entre nós um abismo de silêncio Que não podíamos atravessar e que eu não podia atravessar Ó nevoeiro Minha irmã Irmã imortal nevoeiro Cantei as velhas canções para meus filhos E eles ouviram E havia um olhar de surpresa em seus rostos Mas amanhã Talvez Esqueça a música E embora essa canção não fosse minha Ela desceu ao meu coração e viveu por um momento em meus lábios Ó nevoeiro Minha irmã Embora tudo isso tenha acontecido Estou em paz Bastava cantar para os que já haviam nascido E embora a música não seja realmente minha Ela contém o desejo mais profundo do meu coração Ó Fogg Minha irmã Irmã Fogg Agora sou um com você Não sou mais um ego Os muros caíram e as correntes foram quebradas Eu me elevo a ti Eu como névoa E juntos flutuaremos no mar Até o segundo dia de vida Quando a aurora nos deposita Você Como gotas de orvalho em um jardim E eu Como um recém-nascido O peito de uma mulher O peito de uma mulher E aí E aí E aí E aí E aí